Tem comida no mercado, tá chegando na Cia Gespe, mas como é que vai cozinhar se tá faltando gás na região, viu? Em Rio Preto, das 200 revendedoras na cidade, metade tá trabalhando de forma precária ainda. Melissa Alcântara tá em uma delas e ao vivo tem as informações pra gente. Tô vendo um monte de botijão, mas me responde uma coisa, tem gás ou não tem, Melissa? Bom dia. Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos. Tem, mas não tem. Peraí que eu vou explicar. É porque assim como várias outras revendedoras de gás aqui na cidade, o gás chega, mas tem uma lista de espera e eles vão atender a essas pessoas. Então, esses 13 botijões que estão aqui é o que restaram da última encomenda que chegou hoje de manhã e já chegou toda vendida. Pra amanhã, eles ainda não têm certeza se vai chegar um novo carregamento e se chegar, já tá tudo vendido também, Casa Grande. Já tem uma lista de espera de pelo menos 40 pessoas. A gente tá aqui com a Thelma, ela que é a proprietária dessa revendedora. Thelma, uma situação totalmente atípica, diferente do que você tá acostumado, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, com certeza. Em 18 anos de depósito, eu nunca vi essa situação. Nunca teve essa falta total de gás, a gente chegou a ficar sem nada. Sempre teve greve dos petroleiros, mas a gente tinha aquele negócio acionado, mas tinha um pouco de gás pra trabalhar. Dessa vez, a gente ficou uma semana praticamente sem receber nada e agora vai quase uma semana pra tá normalizando tudo de novo. É a informação que a gente tem. Então, tá bem complicado, o pessoal tá procurando bastante. A gente tá fazendo a lista de espera pra poder atender os clientes, mas a gente não tá conseguindo atender a todo mundo, né? Então, a procura tá grande mesmo, o pessoal tá bem complicado pra gente. Tá desesperado, né? Da hora que a gente chegou aqui, a gente percebeu que o telefone não parou de tocar. É todo mundo perguntando, tem gás? Não, não tem pra vender. Então, tem como deixar na lista de espera? Tem, tá fazendo a segunda, terceira lista de espera pra caso chegar. Não é certeza que chega amanhã e nem na segunda? Não, a gente ainda não tem a confirmação da companhia. Eu já falei com três companhias e nenhum deles não era certeza se vão me entregar amanhã ou na segunda-feira. Porque ainda tá chegando bem pouca quantidade. Não é a quantidade suficiente pra abastecer toda a Rio Preto. E tem gente até de cidades vizinhas procurando aqui, que na cidade dele, Mirassol, Cedral, não deve ter gás, tá procurando aqui em Rio Preto também e não tá encontrando ainda? Sim, porque geralmente essas cidades pequenas são abastecidas por São José do Rio Preto, né? Então, todo mundo da região ficou sem gás. Então, eu tô recebendo a ligação de Mirassol, Guapiaçu, Cedral, o pessoal tá todo mundo sem gás. Tá bem complicado. Tá certo, Thelma. Obrigada pela sua participação. E olha, de acordo com o presidente aí da Associação dos Revendedores de Gás e Água Mineral, aqui na cidade, como você disse, são 200 locais de venda. 100 estão trabalhando de maneira precária. Os outros estão ali com o estoque quase zerado. E é bom deixar claro, não é casa grande pra população, que tem muita gente tentando fazer estoque. E, de repente, vai prejudicar o outro que não tem nada em casa. Vamos ter um pouquinho de consciência, então, nesse momento de dificuldade, porque todos nós estamos passando. Voltamos com você. É aquilo que eu tenho batido nessa tecla, viu, Mel, ao longo dos últimos dias. Tenho falado muito sobre isso, quando o assunto é o combustível, quando o assunto é o gás de cozinha. O pessoal não tá precisando, não sai desesperado pra estocar dentro de casa e deixar que realmente tá na necessidade, faltando, né? Vamos ter consciência, responsabilidade também, respeito ao próximo, pra evitar aí que problemas ainda maiores. Obrigado, viu, Melissa, pelas informações ao vivo aí de Rio Preto.